Em feriados prolongados, muitas pessoas têm o costume de viajar para visitar familiares, parentes, passear ou, como dizem os mais jovens atualmente, desopilar um pouco. Geralmente, tais pessoas optam por viajar para o interior, buscando mais tranquilidade e ar puro, as quais, na maioria das vezes, vão para a casa de parentes e conhecidos. No entanto, devemos lembrar que, embora pareça ser uma viagem tranquila, nosso cuidado com o trânsito deve ser redobrado, pois, nos feriados prolongados, as pessoas acabam ficando mais estressadas e até mesmo desatentas com o trânsito, podendo provocar algum acidente. Por isso, mantenha calma e, enquanto dirigir, evite fatores que possam desviar a sua atenção, como ficar dirigindo por muitas horas seguidas, com som alto dentro do carro e outros. É indicado que, antes de pegar a estrada, você faça uma revisão no seu carro, a fim de verificar se está tudo em ordem ou no mesmo. Verifique os pneus, a água do radiador, óleo, bateria e freios. Assim, você poderá fazer uma viagem mais tranquila, garantindo também mais segurança para a sua família. Lembrando que o motorista deve sempre dirigir de maneira defensiva, devendo estar sempre atento a fim de amenizar possíveis acidentes ou até mesmo evitá-los. Muitas pessoas acabam causando acidentes porque não prestam atenção nas placas de sinalização, nas faixas, realizando ultrapassagens perigosas em locais inapropriados e não tomando o devido cuidado com as curvas e com os perigos nas pistas. Por isso, esteja sempre atento quanto às placas e às sinalizações, a fim de poder fazer uma viagem tranquila e sem imprevisto. As BRs 316 e 135 registraram um grande número de acidentes com mortos nos últimos dias. Porém, o período da Semana Santa registrou um movimento mais tranquilo, pois no mesmo período do ano passado, muitos acidentes também aconteceram. Este é mais um feriado prolongado. Você que vai pegar a estrada, esteja atento às orientações de cuidado e tenhamos todos um ótimo feriado de paz também nas estradas.